Música Olá pessoal que me segue aí no meu canal TV Bodó Claro que hoje eu estou aqui no sítio para mostrar como a natureza ainda vive através do homem Mas para isso é preciso nós zelarmos muito Eu estou aqui diante de uma fonte d'água que é muito preservada aqui nesse sítio E eu vou mostrar o porquê ainda essa fonte até hoje está viva Veja aí essa água cristalina que ainda ocorre nesse rio aqui no nosso Ceridó A fonte Camarão como é chamada aos poucos vem se recuperando O dono da propriedade diz que aos poucos vem replantando ao redor desta fonte E ela vai viver sendo aos poucos muito feliz Ele cuida com carinho todos os dias O mesmo diz que faz visita para ver o seu desenvolvimento E as plantas também surgem ao redor desta fonte Pois é minha galerinha precisa sim a gente mudar a natureza Plantar plantas no aceiro dos rios e cuidar né Vamos cuidar zelar das nossas riquezas aqui do Ceridó Que é as nossas fontes d'água E para isso eu quero o seu apoio nesse vídeo Me curta, me siga e compartilhe Para que muitos vejam esse vídeo e zele por a natureza Valeu galera!